A CIDADE NO BRASIL 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 A marca de canto O que foi bom para o homem de Ternancio Que bom foi bom Se que não canto, vamos ver Canto está convencido, vamos ver O canto está convencido Foi mal, abaixo Ante Marta Portillo Já a vamos a repassar Fabio Prima-Chan Has gone Sliding straight through Fabio Now Roderick Miranda Has arrived Out of nowhere there There's a bit of pushing and shoving Out of the poor old Fabio Who's at the bottom of that pile Well First Scanda Ingó High Bruren Closed Ac return Closed devastated Closed Closed